Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Ivone e hoje eu vou fazer um cappuccino cremoso, delicioso, continua assistindo com a gente, deixa o seu curtir e vamos embora! Tá? Eu vou usar uma xícara de café como medida, você pode usar uma xícara de chá ou qualquer medida que você quiser, tá? Eu vou usar uma xícara de café, então é assim, uma xícara de café solúvel, joga tudo na batedeira. Eu vou usar duas xícaras de açúcar. E uma xícara de água bem quente, tá? Coloca tudo na batedeira e... Pronto! Ó, ele bateu, bate por volta de 10, 5 a 10 minutos, tá? Ele fica, quanto mais clarinho, mais saboroso, tá? Ele fica assim. Viu o tanto que ele aumenta? Ele fica na consistência de sorvete. Beleza! Agora eu vou colocar nesses potinhos, tá? Quem vende, vende nesses potinhos. Eu vou colocar nos potinhos, colocar no freezer ou no congelador, dura por volta de 3 meses, tá? Tem que ficar no congelador, porque a consistência dele, tá vendo? É consistência de sorvete. Se ficar fora, fica aguado, não presta. A medida é mais ou menos 3 colheres de sopa pra uma xícara de chá de leite quente, tá? Na hora que você for bater, você pode acrescentar canela, delícia, pode acrescentar chocolate em pó, delícia também. Na hora que for bater, tá? Colocou os 3 ingredientes, se você quiser, aí você acrescenta canela e chocolate ou um ou outro. Ficou uma delícia. E aí, você pode vender nos potinhos ou na sua casa, pras visitas. Esse aqui eu vou levar pro meu escritório, pros meus clientes, que eles merecem. Fica delicioso. Todo mundo que toma, pede a receita. Um beijo pra todo mundo. Obrigada. Deixe o seu curtir aí. E aí, você pode vender nos potinhos ou na sua casa, pras visitas.